Fala pessoal, com o avanço da tecnologia a gente anda recebendo ferramentas cada vez mais úteis e no vídeo de hoje eu quero mostrar uma inteligência artificial capaz de modificar a iluminação de toda a fotografia essa é uma ferramenta gratuita e eu espero que você aproveite bastante, então vamos nessa bom galera, é muito importante para mim que você deixe aí o seu like, o seu comentário isso me ajuda muito em estar trazendo esses conteúdos para vocês, beleza? e nós já estamos aqui então no nosso site que é o ClipDrop ele tem um final aqui .co, eu adoro esses sites que tem um final diferente, .co, .ie sempre traz alguma coisa interessante e depois também uma barra Relight, que é a ferramenta que nós vamos estar utilizando essa companhia aqui, ClipDrop, eles possuem também outras ferramentas, beleza? nós temos aqui a versão gratuita, onde vamos estar trabalhando com a versão padrão mesmo, formato padrão, né? e o formato HD, que é a versão Pro, a versão paga, a gente consegue observar também as outras ferramentas que eles possuem eles possuem aqui ferramenta para escalar imagem, para remover background, bem interessante fazer cleanup, eu não sei como funciona aqui aplicativos para iOS e também Android, e alguns plugins para Photoshop então o pacote deles é bem completo, achei isso daí bem interessante mas vamos estar utilizando aqui a versão gratuita mesmo, com a função então Relight a ferramenta é muito simples de ser utilizada, beleza? de compreender também, e nós precisamos começar clicando aqui para escolher alguma imagem do nosso computador e aqui galera, com um simples processo, ele já vai trazer o resultado para a gente e já vai trazer então todas as modificações também nós temos aqui abaixo uma barra de ferramentas, o background é exatamente a configuração que nós temos no nosso cenário por completo aqui a versão original, ou então a versão sem fundo, certo? ele ainda está colorido porque agora nós temos aqui a incidência dessas luzes neon criadas então nós podemos retirar também a incidência e aqui nós temos então sem o background mesmo, né? e veja como que o recorte é bem interessante eu achei bem legal aqui essa função, viu? mas vamos aplicar os dois de novo então, a gente vai ter a imagem original mesmo, né? e nós temos aqui então, a ambientação, então qual vai ser a cor mais presente aqui na imagem tem a cor vermelha e uma potência dela e nós temos também aqui mais três canais de luzes, né? temos aqui o verde, o vermelho e o azul aqui para cada um deles nós temos as configurações bem iguais, certo? e para cada um deles nós conseguimos fazer algumas modificações bem interessantes a primeira delas que vai ser a sua potência então posso colocar o verde um pouco mais forte ou um pouco mais fraco posso colocar ele um pouco mais distante então removendo ainda mais e deixando alguma outra cor preencher, né? com mais potência ou então deixando ele mais presente aqui na imagem um pouco mais perto do rosto da modelo mais ou menos assim vai ficar interessante e por último também o radius, né? o quanto que ele vai se ampliar pela cena que eu gosto de deixar ele sempre o mais expansivo possível que a transição vai ficar sempre bem suave, né? nós podemos também fazer a modificação aqui das suas cores colocar qualquer cor possível colocamos também cor branca ou então uma cor um pouco mais escura e também podemos deletar essa cor como também criar outras, perfeito? então nós temos aqui o verde nós temos também o azul e o vermelho aqui a função então básica que já é muito interessante, né? mas a parte mais interessante ainda de todas, galera é que nós podemos também fazer a movimentação dessas cores então eu posso clicar aqui em algum desses canais e eu posso estar movimentando e observando como que seria o meu resultado, certo? então eu consigo deixar ele mais ou menos aqui perto do cabelo e depois está ampliando a potência deixando um pouco mais forte modificando o radius ou então a sua distância, né? isso daqui eu achei a parte mais interessante e esse site ele vai ser muito utilizado pelo menos pra mim, né? pra conseguir remover referências eu não vou estar pensando em estar utilizando ele realmente porque eu acredito que a versão final não seja uma qualidade muito boa, né? na forma gratuita mas pra eu estar utilizando como referência com toda certeza esse site ele vai ser muito útil posso estar movimentando aqui qualquer uma das cores, né? e observando o resultado, certo? e a gente tem também outras funções finais ali no cantinho caso eu queira colocar o azul aqui, por exemplo essa bola ainda fica aparecendo e acaba trabalhando pra eu observar realmente o resultado mas nós temos aqui no cantinho então esse oito, certo? quando eu clico eu removo as bolas conseguindo observar somente a imagem mesmo e também o nosso antes e depois, né? observando como começamos e agora como que está com esses ajustes e a gente pode fazer qualquer tipo de modificação, galera conseguimos então deletar conseguimos colocar alguma cor diferente um pouco mais iluminado um pouco mais escuro mais potente mais azul mesmo, né? e fazer também a criação de uma outra fonte de luz sério, de todas as ferramentas de inteligência artificial que surgiram aí nos últimos tempos essa ideia com certeza foi a melhor de todas eu nunca teria imaginado isso daí que é possível a gente trazer essa tridimensionalidade, né? em uma fotografia e aplicar então as cores pra gente tirar essas referências mas deixa aí também o seu comentário é muito importante que você comente se você vai querer estar utilizando ela tanto com a versão final ou então somente como referência como eu vou estar, né? comente aí embaixo eu achei muito interessante mas vamos estar debatendo então sobre isso galera, é isso então muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo